Eu estou recebendo aqui no QG do Operação de Risco, os policiais Henrique e Porcel, que tiveram que usar um golpe de mata-leão para deter um rapaz que arrumou a maior confusão numa pizzaria. Seja muito bem-vinda, Soldado Porcel. Boa noite, obrigada. A gente que agradece a oportunidade pela Operação de Risco. Obrigado você. Soldado Henrique, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e pelo prestígio cedido à nossa corporação. Henrique, você sabe que a ocorrência que vocês tiveram foi uma ocorrência complicada, envolvendo um suspeito que estava violento. E eu queria mostrar agora, diretor, coloca no nosso VT um pouquinho de como foi essa confusão. Você vai ser conduzido para o DP. O DP, você vai ser rei. O que crime que eu errei? Você está aqui ameaçando. Estou ameaçando o que? Você? Exatamente. Sente a coisa do dedo em mim. Coloque a mão para trás, vai. Coloca a mão. Para com isso, né? Põe a mão para trás. Vai, preciso de você. Põe a mão para trás. Vai, vai, vai. Mão para trás. Se você parar, eu ponho a mão para trás. Põe a mão para trás. Soldado Porcel, eu queria começar com você. A gente percebeu a tensão que foi essa ocorrência. Eu queria te perguntar o seguinte, qual foi o momento que vocês perceberam que havia necessidade de realmente usar força para deter o elemento? Então, a equipe chegou com a intenção de tranquilizar as partes e conduzir para o distrito, se necessário. Mas quando a equipe percebeu que não tinha mais diálogo, que eles obedeciam nossas ordens, que ele estava com agressividade para cima do meu parceiro, da equipe, para a segurança dos dois, percebemos que íamos ter que usar da força contra ele, né? O momento que eu fui pedir apoio na viatura. Fui até a viatura e ele foi com agressividade com o meu parceiro. Com o Henrique? Com o Henrique. Henrique, a gente percebeu que você começou a dialogar com ele e ele começou a levantar o tom de voz. Quando foi que você tomou uma decisão que você falou, olha, não consigo mais convencê-lo a atender as minhas ordens? E você aplicou naquele momento um golpe de artes marciais? Quando situações como essa, são situações rotineiras no nosso dia a dia de serviço. Mas quando a pessoa está embriagada, no caso dessa situação, fica mais difícil o diálogo. E ali foi uma dessa situação. O diálogo já não tinha mais como a gente resolver aquela situação conversando. E a todo momento a equipe colocava para ele qual seria a condição dele, para ele colocar a mão para trás, para ele obedecer os nossos procedimentos. Sim, sim. E isso não tivemos sucesso. Então, dentro do limite, do necessário, tivemos que usar, como a gente recebe o treinamento, né? Antes de entrar na polícia, tivemos que usar a força necessária para quê? Para conter o cidadão, para conter o indivíduo, para que ele, tentando, não venha lesionar nenhum de nós, nem alguma vítima que estava ali, nem a solicitante. E uma outra questão, que ele também, a gente precisava resolver aquela situação, para que ele não voltasse ali, caso a equipe deixasse o local, para que ele não voltasse, colocando em risco as outras pessoas que estavam ali trabalhando. Henrique, é importante a gente esclarecer para o nosso público que a polícia militar é chamada para resolver um problema. Vocês não estavam lá de graça. O dono do estabelecimento percebeu, o ex-funcionário lá, que estava alterado por causa da bebida alcoólica. Você teve que usar de um golpe de artes marciais. Mas daqui a pouco, viu, Porcel, vou pedir para vocês demonstrarem aqui nos nossos estúdios como é que é esse treinamento, como é que é esse golpe e a efetividade dele. Soldado Porcel, queria que você fizesse, juntamente com o soldado Henrique, a gente tem esse canto aqui do nosso QG, uma demonstração desse golpe, que é um golpe do jiu-jitsu, mas eu gostaria que você aplicasse no Henrique e fosse explicando para o nosso público o passo a passo desse treinamento. Pode ser? Claro. Vamos lá, por favor, soldado. Foi um prazer, vamos lá. E se a gente acha importante a gente mostrar, porque só o treinamento é capaz de garantir a integridade física do policial e também da pessoa que vai ser abordada naquele momento. Por favor, Porcel. Aqui, o importante é sempre eu manter o equilíbrio, né? Então, se eu ficar reta... É um golpe de imobilização, né? Sim, eu vou precisar do equilíbrio. Então, eu sempre vou manter as pernas em mesa aberta e a minha perna forte. Na hora que eu for aplicar, o meu cotovelo tem que ficar alinhado, tá vendo? Ao queixo dele. Caso na hora, né, ele tá agressivo, vem aqui, eu vou o quê? Corrigir. Pra que meu braço chegue o meu ombro, pra mim ter aqui, ó, pra segurar. Vou aplicar a minha mão aqui, ó, vindo na nuca dele e encostar. Vai ser o momento que eu vou apertar. Entendi. Agora, vamos supor que nessa situação, que a gente sabe que é muito rápida, eu queria que você voltasse no golpe e, Henrique, você tentasse pegar a arma da Porcel. Vamos supor que você, violento, falou, não, eu tô sendo dominado, eu vou pegar a arma da policial pra matá-la. Eu queria verificar qual é a sua reação, qual é o procedimento adotado, Porcel. Tá bom. Você puxou ele pra trás? Sim. Pra que ele não tenha esse apoio de tentar pegar a sua arma? Exatamente. Se eu estou aqui, ó, né, no golpe, o fato de eu apertar já não vai ter a reação dele. Sim. Mas se eu quiser, eu posso trazer ele pro chão. Se ele tentar, você... Sim. Eu posso, eu estou no equilíbrio, né, ele que tá perdendo o equilíbrio dele. Mas só deu fato de eu estar aqui em cima, eu já consigo mobilizá-lo. Entendi. Porque no momento que eu apertar ele aqui, ele não vai conseguir, vai perder a respiração, não vai ter o movimento de ir até a minha arma. Puxa, acho que foi muito esclarecedor. Pode voltar pros seus lugares. Eu acho que o público da Operação Disso gostou de verificar os procedimentos padrões utilizados pela Polícia Militar de São Paulo, porque esse tipo de ocorrência, né, Henrique, que nós chamamos de Charlie 04, é uma das ocorrências onde o policial mais atende, principalmente nos dias de calor, a pessoa bebe, causa confusão no lar ou no comércio, a polícia militar é chamada e às vezes o policial vai ter sim que utilizar de força moderada. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, por ter participado aqui do Operação de Risco, pra gente foi uma honra. Queria aproveitar também e mandar um grande abraço pro Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo, amigo do Operação de Risco, Coronel Salles. E chegou a hora. Diretor Eduardo, coloca no nosso telão essa ocorrência que vai dar muito o que falar. É hora de ação. O indivíduo engriagado e alterado no estabelecimento comercial, causando desordem lá. Pelo que parece, ele era um funcionário, já estava ontem no local e retornou hoje. O rapaz está agitado e ameaça a dona do estabelecimento. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não. O que está acontecendo? Eu preciso de um dinheiro. Ah. Trabalhei aqui há muito tempo. A Patua Kelly tinha uma polícia pra mim. Fui agredido ontem aqui. Bêbado, drogado. Tá bom. É aí que vocês deem. Tudo de maluco. Tá, e aí você vai fazer o que agora? F***. Mas ela não quer falar com você. Você quer conversar com ele? É? Você quer conversar com ele? O que está pegando aí? Eu estou ordenando para você colocar a mão para trás. Está aqui. Barbaco, minha família. O que você veio aqui revitir ao quê? Nada. Você trabalhava aqui, é isso? Você trabalhava aqui? Sim. Coloca a mão para trás. Eu estou tirando uma ordem legal. Até agora eu estou te tratando igual cidadão, entendeu? Eu sou assim, cidadão. É do jeito que você quiser. Respeitado, respeitado. Então, eu tenho meu direito. Se o cara está me filmando, está falando com meus direitos. Se você me desrespeitar... Ih, está me desrespeitando. Eu não deve ter filmado. Se você me desrespeitar... Eu estou me desrespeitando. Se você me desrespeitar, entendeu? Muito mal. Você vai arcar com a sua atitude, ok? É mesmo? Você veio aqui causar problema? Você trabalhava aqui. E agora não é... Não é a hora... Olha para mim. Não é a hora... Soldado. Que você é soldado Henrique, meu nome. Não é a hora de você vir aqui e reivindicar o seu direito, entendeu? Coloca a mão para trás agora. Entendeu? É a última vez que eu falo com você. Se eu precisar... Se eu precisar... Se eu precisar falar para você... Você é homem. Colocar a mão para trás de novo, você está preso, entendeu? Se ele precisa... Você entendeu? Me prende, então. Entendeu? Eu já te dei uma ordem legal. A mão para trás. Tô. Se você tirar a mão daí... Você está preso. Eu já te expliquei. Você é um menino... Você é um rapaz inteligente que você acabou de falar. Que é homem. Você é um rapaz inteligente que você acabou de falar. Eu quero saber o que você vai resolver agora. Agora tá aqui. Você vai ficar aqui ou vai embora? Não vou embora. Vai ficar aqui? Eu vou aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tenho meus direitos. Você vai para a ocorrência? Vai para a delegacia? Não vem me seguindo não. Fica aí, beleza? Fica aí. Tá vindo atrás de mim por quê? Vai para a delegacia, beleza? Vou sim. Então tá bom. Você inspeita o meu serviço? E não vou agilmado não, hein, nego? Você não cometeu nenhum crime até agora? Não cometeu nenhum crime. Se você cometer um crime, você vai. É isso que eu vou para a delegacia. É comigo que você vai falar, né? Tem polícia aqui já, beleza? Não tem mais assunto nenhum com ela. Já falei que você não vai falar com ela. Falei que você não vai falar com ela. Você vai ficar aí fora, beleza? Encontra em mim não, hein? Se precisar, eu vou encostar. Não, não. Não, não tá para trás. Encontra em mim não. Não tá para trás que você pediu. E não vou chiqueirinho não. Não vou chiqueirinho. Não vou. Não vou. Não vou chiqueirinho nenhum. Deixa eu te falar. Vai perder? Não vou chiqueirinho. Eu errei. Que crime que eu errei? Que crime que eu errei? Você vai ser conduzido para o DP. Entendeu? Com o DP. Você vai ser conduzido para o DP. Que crime que eu errei? Você tá aqui ameaçando. Tô ameaçando o quê? Você? Exatamente. O homem ultrapassa todos os limites. E o policial é obrigado a agir com força para pôr fim ao desacato. Coloca a mão para trás. Vai. Coloca a mão. Para com isso. Para com isso. Eu preciso de você para a coisa. Vai, vai, vai. Mão para trás. Se você parar eu ponho para trás. Vou lá de ouvido. É, eu vou para trás, irmão. Filho. O abordado reluta, mas acaba imobilizado com manobras de artes marciais. Para evitar mais confusão, o brigão é algemado. Levanta aí, filho. Vai. Tem chave? Vai. Bora. Não vou embora. Vai logo, filho. Vai, filho. Vai. Não vou. Você vai, filho. Trabalhador, nega. Policial, totalmente alcoolizado e ele ainda acha que está no direito dele. Sim, alcoolizado, agressivo. Ele ofendeu e ameaçou a proprietária, que é a ex-patroa. É usuário de droga e veio pedir dinheiro para manter o consumo. Ela já acertou as contas com ele, porém toda vez ele vem pedir dinheiro para ela. Qual o procedimento agora, policial? Agora a gente vai encaminhar para o DP. Vai ser realizada, né? Ele fez... Ele não cumpriu a ordem, né? Legal da equipe. E também as ameaças que ele fez à proprietária. Todo momento ele ameaçou a proprietária e ameaçou a equipe também, né? Sim. E se negou a todo momento a manter a mão para trás, a querer usar palavras de baixo calão com a equipe e com a proprietária. Já na delegacia, o homem aparente estar mais calmo. Sou vagabundo, você puxou minha ficha, beleza? É, puxei. Puxou. Tive uma desavença, só isso? Só isso, tá bom. Vamos lá então, resolver essa desavença? Pega minha ajuda, ele vai tá aqui, tá coelho, minha irmã. Tá bom, ele vai te ajudar, vai lá. Tá coelho, mano, tá coelho. Vamos lá. Fica no que foi chamada, trabalhando pra ser chamada, fica tranquilo. A equipe foi acionada, né, pro indivíduo embriagado no estabelecimento comercial. No local, o indivíduo já recebeu a equipe com arrogância, agressividade. Tentamos orientar todas as formas, ele resistiu. Coloca a mão pra trás. Eu tô te dando uma ordem legal, até agora eu tô te tratando igual cidadão, entendeu? Igual, eu sou assim, cidadão. É do jeito que você quiser. Respeitado, respeitado. Então, eu tenho meu direito. Se o cara tá me fumando, tá falando tudo com meu direito. Se você me desrespeitar... Ih, tá me desrespeitando, eu não quero ter fumado. Entendeu? Se você me desrespeitar, eu tô trabalhando. Eu tô desrespeitando, você tá... Se você me desrespeitar, entendeu? Muito mal, tá trabalhando. Você vai arcar com a sua atitude, ok? Fizemos contato com a proprietária, que informou que é a segunda vez que o indivíduo já vem no local e realiza abeaças a ela. Por conta de ser demitido, ele quer dinheiro pra fazer uso de entorpecentes. Voltamos a conversar com o indivíduo, que a realizou de forma agressiva, desobediente a equipe. Temos usado meios necessários e moderados da força pra realizar, algemar o indivíduo e conduzir pro décimo DP, onde ele ficou à disposição da justiça. Você tá aqui ameaçando... Tô ameaçando o que? E você? Exatamente. Sente a cor do dedo em mim!